Boa noite, senhores e telespectadores. Estamos aqui hoje no nosso Profissão Repórter para mostrar para vocês o menino que gosta de garfanhosos. Ele sai nas ruas da cidade, né? Também é deputado e professor de nós que encontramos agora à procura de garfanhosos. Todos os filhos estão aqui com ele. Marlos Pinto Ferreira. Tudo bem, Marlos? Eu confio. Eu insiste em dizer que ele é um... Ele é a resina. Ele não fala muito bem. Eu quero saber, não. Ele está no seu nome. Mas, senhor Marlos, você sai pelas avenidas da cidade e a procura de garfanhosos. Viveram, três minutos atrás? Três minutos atrás, aqui, ele procura garfanhosos. E você já achou muito? Apenas um. Apenas um garfanhosos. Mais incrível é que ele pega esses garfanhosos e faz o que com eles, Marlos? Bota na cabeça das meninas. Bota na cabeça das meninas. Bota na cabeça das meninas. George não entende o que ele falou, mas eu acho que deve ser das melhores avenidas dele. Vamos mostrá-las também. Auuuu! Elas têm medo de te deverá-lo Uma delas se chama Vanessa Kerlin Ela tem medo e só ri A outra tem um grito básico Que um dos melhores amigos dela fará pra nós